Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, hoje sou eu que vim te contar um conto interessante Creio que deve estar um pouco assustada com a minha aparência Não fique, eu sou só um pesadelo, um sonho, você decide? Bom, inclusive o nosso conto de hoje é justamente sobre isso A menina que tomava pesadelos, a Lavinia Se aquiete, tire os seus chinelos e acompanhe a história E eu espero que você não tenha pesadelos Era uma vez uma menina chamada Lavinia Cujo único desejo era ser médica como pai Lavinia tinha uma mente aguçada e um coração bondoso Sentia prazer em ajudar as pessoas Teria sido uma excelente médica, mas o pai não aceitava isso Ele também tinha um coração bondoso e queria apenas poupar a filha de decepções Naquela época não havia nenhuma médica mulher Por isso ele a encorajava a ter ambições mais realistas Há outras maneiras de ajudar as pessoas Você pode ser uma professora, sugeriu o pai Mas Lavinia odiava suas professoras na escola Enquanto os meninos aprendiam ciência Lavinia e outras meninas eram ensinadas a tricotar e cozinhar Mas ela não desistia Roubava os livros de ciências dos garotos e os memorizava Espiava pelo buraco da fechadura do consultório do pai Para ver ou examinar pacientes Atormentava-o com perguntas sem fim sobre o trabalho Dissecava sapos que encontrava no jardim Para examinar as entranhas Ela jurou pra si mesma Que um dia descobriria a cura para alguma doença Um dia seria a famosa Lavinia nunca poderia imaginar que esse dia chegaria tão rápido Tampouco a maneira como isso aconteceria Seu irmão mais novo, Douglas Sempre tivera pesadelos E nos últimos tempos vinham ficando piores Muitas vezes ele acordava gritando Convencido de que monstros estavam indo devorá-lo Monstros não existem Disse Lavinia certa noite Enquanto o confortava Tente pensar em filhotinhos Quando estiver adormecendo Ou no gorducho correndo pelo campo Ela deu um tapinha em seu velho cão de caça Que estava deitado ao pé da cama Na noite seguinte Douglas começou a pensar no gorducho E em pintinhos quando foi dormir Mas em seus sonhos O cachorro se transformava em um monstro Que arrancava a cabeça dos pintinhos adentadas E ele acordou gritando mais uma vez Preocupado com a saúde de Douglas Seu pai observou os olhos do menino E a garganta E os ouvidos E examinou o corpo todo Procura de eczemas Mas não conseguiu encontrar nenhum problema físico Então os terrores noturnos Os olhos pioraram Tanto que Lavinia resolveu Ela mesma examinar Douglas Só para o caso de o pai ter deixado passar algo Mas você não é médica Você é apenas minha irmã Protestou o menino Calha a boca e fique parado Agora diga Após examinar a garganta e o nariz Foi a vez dos ouvidos E bem no fundo deles Com a ajuda de uma luz Ela viu uma massa estranha De material negro Lavinia enfiou o dedo no ouvidos do irmão E o agitou E quando removeu Um fio fuliginoso de alguma substância Que se enroscava na ponta Ao retirar a mão Um metro daquela substância Saiu do ouvidos de Douglas Que isso? Faz cócegas Disse ele rindo Ela embolou o fio na mão A coisa se remexia de leve Mas como se estivesse viva Lavinia mostrou aquilo ao pai Que estranho Observou ele Peguando o fio à luz O que é isso? Perguntou ela Não sei Respondeu ele franzindo o senho O fio se retorcia Vagarosamente na direção de Lavinia Acho que ele gostou de você Comentou o pai Talvez seja uma descoberta Falou a menina Não acredito que seja De qualquer modo Não precisa se preocupar com isso Ele lhe deu um tapinha na cabeça Pôs o fio em uma gaveta E a trancou Eu gostaria de examinar essa coisa também Insistiu ela É hora do almoço Respondeu ele enxotando-a Lavinia foi para o quarto Pisando duro Irritada Aquilo poderia ter sido o fim da história Se não fosse por um detalhe Douglas não teve mais pesadelos naquela noite Tampouco na noite depois daquela Ele acreditava Ele acreditava sua recuperação inteiramente à irmã O pai dele tinha suas dúvidas Pouco tempo depois Porém Um paciente dele reclamou de insônia devido a pesadelos E tendo as recomendações do médico falhado em ajudá-lo O pai pediu a Lavinia Ainda que relutante Para dar uma olhada no ouvido do paciente Com apenas 11 anos E pequena para a idade Ela teve que subir em uma cadeira para olhar O ouvido do homem estava claramente obstruído Por uma massa de substância negra e filamentosa Que o pai da menina não conseguia ver Ela enfiou o dedo mindinho no canal auditivo do paciente Remexeu e puxou um fio dali de dentro Era tão comprido e estava preso com tamanha firmeza No interior da cabeça Que para soltá-la ela teve que descer do banco Firmar os calcanhares no chão Com as duas mãos Quando a coisa finalmente se soltou da cabeça do paciente Lavinia caiu de costas no chão E o homem tombou na maca O pai da menina recolheu o fio negro e o guardou na gaveta Junto com o outro Mas é meu Lavinia Protestou Na verdade é dele Retrucou o pai ajudando o homem a se levantar do chão Agora vá brincar com seu irmão O homem voltou três dias depois Ele não tivera um único pesadelo desde que Lavinia removera o fio de seu ouvido Sua filha faz milagres Declarou ele falando com o pai de Lavinia mas sorrindo para ela A informação sobre o talento da menina começou a se espalhar E a casa deles passou a receber um fluxo constante de visitantes Todos pedindo que Lavinia removesse seus pesadelos Ela ficou empolgada Talvez fosse daquela maneira que ela ajudaria as pessoas Mas o pai de Lavinia mandou todos embora E quando ela exigiu uma explicação Ele apenas respondeu Não é nada adequado para uma dama enfiar o dedo no ouvido de estranhos Mas Lavinia desconfiava que havia outra razão As pessoas estavam se consultando mais com ela do que com o pai Ele estava com inveja Amargurada e frustrada Lavinia aguardou pacientemente Por sorte Algumas semanas depois O médico foi chamado a outra cidade para resolver assuntos urgentes Como foi uma viagem inesperada Ele não teve tempo de arranjar alguém para cuidar das crianças Prometa que não vai Começou ele apontando-o para o ouvido Ele não sabia como chamar aquilo que ela fazia Então não gostava de falar no assunto Prometo Disse Lavinia com os dedos cruzados nas costas O pai deu um beijo nos filhos Pegou a bagagem e partiu Ele estava ausente Havia apenas algumas horas Quando alguém bateu na porta Uma jovem triste e pálida como a morte Os olhos de aspecto sombrio marcados por olheiras É você a menina que afasta pesadelos? Perguntou ela com a voz doce Lavinia convidou a entrar O consultório do pai estava trancado Por isso ela conduziu a sala de estar Pediu que se deitasse no sofá E começou a retirar uma grande quantidade de fio negro do seu ouvido Quando Lavinia terminou A moça chorou de gratidão Lavinia ofereceu um lenço Recusou qualquer pagamento E acompanhou até a porta Depois que a jovem foi embora Lavinia se virou E viu seu irmão observando no corredor Papai proibiu você de fazer isso Disse ele com o ar sério Isso é problema meu Não seu Raleou Lavinia Você não vai contar pra ele vai? Talvez Ainda não decidi Se você contar Eu vou botar isso de volta onde encontrei Ameaçou a menina estendendo o bolo de fio de pesadelo E fingindo enfiá-lo no ouvido de Douglas O menino saiu correndo da sala Enquanto Lavinia estava ali parada Sentindo-se um pouco mal por tê-lo assustado O fio que ela segurava se ergueu em sua mão Como se fosse uma serpente encantada E apontou para o corredor O que foi? Nós vamos a algum lugar? Disse ela Ela seguiu na direção indicada No fim do corredor O fio se virou e se balançou para a esquerda Na direção do consultório do pai da menina A porta estava trancada Mas o fiozinho se dirigiu ao buraco da fechadura E em instantes depois a porta se abriu Puxa! Até que você é um pesadelo bem esperto, hein? Ela entrou O fio saiu da fechadura E caiu na mão da menina E apontou para o outro lado da sala Na direção da gaveta onde o pai havia guardado os outros fios Ele queria reencontrar os amigos Por um instante ela se sentiu culpada por entrar ali sem a permissão do pai Mas espantou aquele sentimento Na verdade estavam apenas exigindo o que lhes pertencia Ela foi até a escrivaninha e o fio repetiu o truque no cadeado A gaveta se abriu Ao se verem o fio novo e os velhos se retezaram e recuaram Eles circundaram uns aos outros sobre a mesa Hesitantes cheirando-se como cachorros Então Pareceram concluir que não havia perigo E rapidamente se misturaram Formando uma bola do tamanho de um punho Lavínia riu e bateu palmas Que fascinante, que incrível Durante todo o dia apareceram pessoas na porta de Lavínia Em busca de ajuda Uma mãe atormentada por sonhos Com um filho perdido Crianças pequenas levadas por pais ansiosos Um senhor de idade que toda noite revivia cenas de uma guerra sangrenta Travada meio século antes Ela removeu dezenas de pesadelos E os acrescentou à bola de fios Depois de três dias a bola estava do tamanho de uma melancia Depois de seis dias Quase do tamanho do seu cachorro Que exibia os dentes e rosnava sempre que via aquilo Quando a bola rosnou em resposta Gorducho pulou uma janela aberta e não voltou mais À noite Lavínia ficava acordada até tarde analisando a bola Fazia testes, investigava, examinava fragmentos ao microscópio Ela estudou os livros de medicina do pai A procura de qualquer menção a um fio que vivia no interior do canal auditivo Mas não encontrou nada Isso significava que ela tinha feito uma descoberta científica E que talvez ela própria fosse uma descoberta Extremamente empolgada A menina sonhava em abrir uma clínica onde usaria o seu talento para ajudar as pessoas Todo tipo de gente a visitaria De mendigos a presidentes E um dia talvez os pesadelos se tornassem coisa do passado A ideia a deixou tão feliz que ela passou dias andando nas nuvens Enquanto isso, Douglas passava a maior parte do tempo evitando a irmã A bola o deixava extremamente desconfortável Sempre se contorcendo mesmo quando parada Exalando um cheiro sutil Porém penetrante de ovos podres Fazendo um zumbido baixo porém constante Impossível de ignorar a noite Quando não havia qualquer outro ruído na casa Seguindo Lavínia por toda parte Grudada em seus calcanhares como um bicho de estimação devotado Fosse pela escada, a cama, a mesa de jantar Onde aguardava pacientemente por restos de comida E ao mesmo E mesmo ao banheiro Se jogando contra a porta até que ela saísse Você precisa se livrar dessa coisa É só lixo da cabeça das pessoas Disse Douglas Eu gosto de ter o Baxter por perto Você deu um nome a esse troço? Ele é fofo Respondeu Lavínia dando de ombros Mas a verdade é que ela não sabia como se livrar daquilo Tinha tentado trancar Baxter em um baú Porém, para poder sair pela cidade Sem que ele a seguisse Mas ele arrombava a tampa Tinha gritado com ele Brigado Mas Baxter tinha ficado quicando no lugar Empolgado em receber tanta atenção Tinha até tentado amarrá-lo em um saco Levá-lo para longe Jogá-lo em um rio Mas de algum modo Baxter tinha se libertado E voltado naquela mesma noite Espremendo-se pela fresta da caixa de correspondência Rolando escada acima E pulando no peito dela No fim Dar um nome a bola Consciente de pesadelos Tornou um pouco menos perturbador A sua presença constante Lavínia não estava indo à escola Mas depois de uma semana Não podia continuar assim Ela sabia que Baxter a seguiria Porém, em vez de tentar explicar o fio de pesadelos Para os professores e colegas da turma Jogou-o em uma bolsa Colocou-a sob o ombro E levou junto Desde que ela não se afastasse da bolsa Baxter ficaria quieto E não causaria problemas Mas Baxter não era seu único infortúnio Notícias do dom de Lavínia Tinham circulado entre os outros alunos E quando o professor não estava Um garoto grosseiro de rosto gordo Chamado Glenn Farkus Botou na cabeça de Lavínia Um chapéu de bruxa Feito de papel Acho que isso é seu Disse ele enquanto todos os outros garotos riam Ela arrancou o chapéu E o jogou no chão Eu não sou bruxa Eu sou médica Ah é? Então é por isso que você aprende tricô Enquanto todos os garotos estudam ciências? Os garotos riram tanto Que o professor perdeu a paciência E mandou todo mundo copiar o dicionário Enquanto eles estavam cumprindo o castigo em silêncio Lavínia enfiou a mão na bolsa Puxou um único fio de Baxter E sussurrou uma ordem a ele O fio desceu rastejando pelo pé da cadeira Seguiu pelo chão Subiu na cadeira de Glenn Farkus E entrou no ouvido do menino Ele não percebeu Ninguém percebeu Mas no dia seguinte Glenn chegou a escola com uma expressão abalada E rosto pálido Qual o problema Glenn? Dormiu mal essa noite? Perguntou Lavínia O garoto regalou os olhos Ele pediu licença para deixar a sala E nunca mais voltou Naquela noite Depois de abraçar os filhos Mandou que Douglas se retirasse Para poder conversar a sós com Lavínia Você se comportou bem? Perguntou o pai De repente Lavínia começou a sentir uma coceira absurda nos pés e nas pernas Sim Respondeu a menina coçando um pé com o outro Estou orgulhosa de você minha filha Principalmente porque antes de partir Eu não lhe dei uma explicação muito boa para minha resistência A que você usasse esse dom Mas acho que agora posso me explicar melhor Hum Disse Lavínia Ela estava distraída Pois era necessária toda a sua força de vontade Para não se abaixar e coçar as pernas Pesadelos não são como tumores e membros gangrenados São desagradáveis, é verdade Mas às vezes as coisas desagradáveis podem ter um propósito Talvez eles não devessem ter sido removidos Você acha que os pesadelos podem ser bons? Perguntou Lavínia Que encontraram um pouco de alívio esfregando um dos pés em uma das cadeiras Não exatamente bons Mas acho que algumas pessoas merecem ter pesadelos Enquanto outras não E como você vai saber quem é quem? Eu simplesmente sei E se você se enganar? Sei que você é inteligente, querida Mas ninguém é tão inteligente o tempo todo Então posso botá-los de volta O pai dela pareceu surpreso Você consegue botar os pesadelos de volta? Sim, eu... Ela quase contou sobre Glenn Farms Mas se conteve Eu acho que sim Ele respirou fundo É muita responsabilidade para alguém da sua idade Prometa que só vai tentar fazer algumas dessas coisas Outra vez Quando for mais velha Ela estava tão atormentada pela coceira Que conseguiu só se concentrar em metade do que foi dito Prometo Respondeu e subiu correndo para tirar as meias Lavínia se trancou no quarto Tirou o vestido E começou a arrancar as meias Mas elas não saíam Baxter tinha gostado de ficar ligado à pele dela Por mais que a menina puxasse Não adiantava Ela tentou até usar um abridor de cartas Mas a ponta de metal se dobrou para trás Sem conseguir separar Baxter Nem um pouquinho da pele dela Por fim, Lavínia acendeu um fósforo E o aproximou do pé Baxter gemiu e se contorceu Não me obrigue a fazer isso Ameaçou ela E aproximou a chama de Baxter Com relutância Baxter soltou e reassumiu a forma esférica Baxter mal, isso foi feio Ele se achatou um pouco encolhendo-se de vergonha Lavínia despencou na cama exausta E se viu pensando em algo que o pai dissera Que tirar pesadelos das pessoas era uma grande responsabilidade Sem dúvida ele estava certo quanto a isso Baxter já era um problema daquele tamanho E quanto mais pesadelos ela removesse das pessoas Maior ele ficaria O que fazer? Lavínia sentou-se rapidamente ao ter uma ideia Algumas pessoas mereciam ter pesadelos Disseram o pai O que a fez pensar Não era só porque ela os retirava que precisava guardá-los Ela podia ser o Robin Hood dos sonhos Livrando-se de Livrando pessoas boas de seus pesadelos E dando as pessoas más Como bônus Não teria uma bola de fio de pesadelos Seguindo-a por toda a parte Descobrir quem eram as pessoas boas era bem fácil Mas ela precisaria tomar cuidado na identificação das más Odiaria dar pesadelos às pessoas erradas Por isso, Lavínia fez uma lista das piores pessoas da cidade No topo estava a senhorita Senhora Reneby Diretora do orfanato local Conhecida por bater em seus protegidos com um chicote de montaria Em segundo lugar estava o senhor Betty O açougueiro Que todos diziam ter matado a própria esposa E escapado impunemente Em seguida vinha Jimmy O motorista da carruagem que se embriagara E atropelara O cão guia do senhor Ferguson Havia também pessoas que eram simplesmente rudes ou desagradáveis Uma lista longa E aquelas que de quem Lavínia simplesmente não gostava Uma lista ainda mais longa Baxter, venha cá Baxter rolou até a menina O que acha de me ajudar com um projeto importante? Baxter se retorceu com avidez Eles começaram na mesma noite Toda vestida de preto Lavínia pôs Baxter na bolsa E o pendurou nas costas Quando o relógio bateu meia-noite Eles saíram as escondidas E circularam por toda a cidade Dando pesadelos às pessoas da lista Os piores para os que estavam no topo Os pequeninos para aqueles que estavam mais abaixo Lavínia puxava os fios de Baxter E os mandava subir rastejando por calhas e janelas Abertas na direção de seus alvos Ao fim da noite Eles tinham visitado dezenas de casas E Baxter encolhera do tamanho de uma maçã Agora ele cabia no bolso de Lavínia Exausta, ela voltou para casa E caiu em um sono profundo No momento em que pousou a cabeça no travesseiro Depois de alguns dias Ficou claro que haveria consequências Ao descer para o café da manhã Lavínia encontrou o pai sentado à mesa Com uma expressão de reprovação para o jornal Que tinha diante de si Jimmy, o motorista de ônibus Tinha se envolvido em um acidente terrível De tão exausto que estava pela falta de sono No dia seguinte Lavínia soube que Sra. Hennepin Agitada por alguma enfermidade desconhecida Espancara vários dos órfãos De quem cuidava Deixando-os em coma Um dia depois do dia seguinte Foi a vez do Sr. Betty O açougueiro Que diziam ter matado a esposa Ele se jogou de uma ponte Tomada pela culpa Lavínia jurou não usar seu talento Até que ficasse mais velha E pudesse confiar no próprio julgamento As pessoas continuavam a aparecer em sua porta Mas elas mandavam embora Mesmo as que apelavam A seus sentimentos com histórias tristes Não vou receber mais nenhum paciente Sinto muito, diziam eles Mas as pessoas não paravam de chegar A Lavínia começou a perder a paciência Não importa, vai embora Gritava batendo a porta na cara das pessoas A verdade é que ela se importava sim Mas esse pequeno ato de crueldade Era sua armadura contra a dor Contagiante dos outros Precisava isolar o coração Para não causar mais danos Depois de algumas semanas Lavínia tinha aprendido a controlar os sentimentos Até que certa vez Tarde da noite Bateram na sua janela De seu quarto Ela abriu a cortina E viu um rapaz no gramado Ao lugar Ela havia o mandado embora naquele mesmo dia Eu não mandei você embora? Disse ela da janela Desculpe Mas é que estou desesperado Você não pode me ajudar Mas por acaso Não conhece alguém que consiga remover meus pesadelos Tenho medo de enlouquecer Lavínia mal havia olhado para o rapaz mais cedo Mas naquele momento Algo na expressão dele fez com que o olhar dela se demorasse Ele tinha um rosto gentil E olhos suaves e simpáticos Mas usava roupas sujas E tinha O cabelo estava todo desganhado Como se tivesse sobrevivido por pouco a algum evento traumático Embora a noite estivesse quente e seca Ele tremia A menina tinha consciência de que deveria fechar a cortina e mandá-la embora de uma vez Mas escutou o rapaz Ele detalhou os terrores que o atormentavam Demônios e monstros Sucubos e íncubos Cenas conjuradas do inferno Só de ouvir aquilo Lavínia teve calafrios E ela não era de ter calafrios por qualquer motivo Ainda assim Ela não se sentiu tentada a ajudá-lo Não queria mais aqueles fios de pesadelos problemáticos Por isso disse que por mais que sentisse muito não podia ajudá-lo Vá para casa Está tarde Seus pais vão ficar preocupados O rapaz começou a chorar Não, não vão Disse ele entre lágrimas Por que não? Perguntou ela Embora tivesse o pressentimento de que não deveria entrar naquele assunto Eles são cruéis com você? Eles o maltratam? Não Eles estão mortos Mortos? A mãe de Lavínia também morreram Diz Carlatina Quando a filha ainda era pequena Se ter perdido a mãe já era muito difícil para ela Imagine perder os dois pais A menina sentiu uma fresta se abrindo em sua armadura Talvez fosse mais fácil suportar se tivesse sido uma morte tranquila Mas não Eles foram assassinados Bem diante dos meus olhos E é daí que vem os meus pesadelos Ao ouvir isso Lavínia soube que iria ajudá-lo Se aquele talento lhe tivesse lhe dado Se aquele talento lhe tivesse sido dado Para que ela pudesse libertar apenas uma pessoa Pensou Seria aquele rapaz E se curá-lo deixasse Baxter tão grande Que não daria mais para escondê-lo Bem, ela simplesmente teria que mostrar para o pai E confessar tudo o que tinha feito Ele entenderia quando ouvisse a história daquele rapaz Pensou ela Lavínia o convidou a entrar Deitou-o na cama E desenrolou enormes extensões de fios negros De dentro de seu ouvido Os pesadelos que obstruíam o cérebro daquele menino Eram em quantidade maior do que os de qualquer outra pessoa Que ela havia tratado Quando Lavínia terminou O fio cobria o chão Em um grande tapete que se retorcia O rapaz agradeceu Deu um sorriso estranho E saiu pela janela Tão rápido que rasgou a camisa no batente Uma hora depois Lavínia ainda estava intrigada com aquele sorriso Quando começou a amanhecer O novo fio ainda não tinha terminado de se aglutinar em forma de bola E Baxter que parecia com medo dele encolheu-se no bolso da menina O pai de Lavínia chamou os filhos para o café da manhã E ela se deu conta de que não estava pronta para contar o que fizeram Tinha sido uma noite longa e ela precisava comer alguma coisa primeiro Então varreu o fio para debaixo da cama Trancou a porta do quarto Ao sair e descer O pai estava sentado à mesa Absorto na leitura das notícias Terrível Murmurou ele balançando a cabeça O que foi? Perguntou Lavínia Ele baixou o jornal É tão chocante que hesito até em lhe contar Mas aconteceu perto daqui Imagino que você vai saber de qualquer jeito Há algumas semanas um homem e sua esposa foram assassinados a sangue frio Ah, então o rapaz estava falando a verdade É, eu ouvi dizer Comentou Lavínia Bom, essa não é a pior parte A polícia finalmente identificou o principal suspeito O filho adotivo do casal Ele está sendo procurado Lavínia sentiu a cabeça girar O que você disse? Veja O pai empurrou o jornal sobre a mesa na direção de Lavínia Acima da dobra havia a imagem granulada do rapaz que estiver em seu quarto poucas horas antes A menina caiu pesadamente na cadeira E se agarrou à porta da mesa Enquanto a sala começava a girar Está se sentindo bem, filha? Antes que pudesse responder Ela ouviu uma pancada alta que parecia ver de seu quarto A nova bola de pesadelo tinha terminado de se formar E agora queria ficar perto dela Tum, tum Douglas, está aprontando alguma coisa? Chamou o pai Estou aqui, disse o menino surgindo da cozinha de pijama De onde vem esse barulho? Lavínia correu até o quarto e abriu a porta De fato, o fio havia se transformado em esfera Um novo Baxter Era enorme, quase metade da altura dela e da largura da porta E era mau Ele rolou em volta de Lavínia Em um círculo apertado, rosnando e fungando Como se estivesse decidindo se valia a pena ou não comê-la Quando o pai chegou, apressado O novo Baxter saltou sobre ele Lavínia estendeu a mão e conseguiu pegar um dos fios E usando toda a sua força, deteve a criatura Ela puxou o novo Baxter para o interior de seu quarto E fechou a porta Seu coração batia forte enquanto o observara devorar a cadeira da escrivaninha Descarregando as suas costas uma pilha de lascas de madeira em uma trilha de excremento Ah, aquilo era ruim Era terrível Não só o novo Baxter era um cão raivoso Quando comparado ao velho Baxter Pois não era feito de pesadelos de crianças inocentes Descendo os pesadelos de um assassino de alma pútrida Mas agora havia um criminoso à solta E graças a Lavínia, ele estava livre de medos e inibições Se matasse outra vez, seria em parte por culpa dela Ela não podia simplesmente jogar o novo Baxter no fogo e se livrar dele Tinha que botá-lo de volta no lugar No interior da cabeça do rapaz A ideia a assustou Como ela o encontraria? E quando o encontrasse, o que o impediria de matá-la também? Ela não tinha ideia, mas sabia que precisava tentar Lavínia pegou o novo Baxter Puxou um punhado farto de fios E os enrolou no braço Como se fosse uma coleira Então o puxou pelo quarto Pela janela aberta No chão lá fora havia um pedaço rasgado da camisa do rapaz Ela apanhou e o entregou ao novo Baxter Pedindo para que ele parejasse Jantar, ela disse O resultado foi instantâneo O novo Baxter quase arrancou o braço dela O braço de Lavínia ao puxá-la pelo jardim E depois pela rua Ele perseguiu o rastro deixado pelo cheiro do rapaz durante todo o dia Conduzindo-a em círculos pela cidade E depois saindo pela outra extremidade Seguiram por uma estrada rural Até o meio do nada Por fim, quando o sol já estava se pondo Chegaram a um prédio grande Em uma área isolada O orfanato da senhora Hennepin Saia fumaça das janelas dos andares inferiores A casa estava pegando fogo Lavínia ouviu gritos vindo de trás do prédio Ela deu a volta correndo Puxando o novo Baxter atrás de si Haviam cinco órfãos na janela De um dos andares superiores Respirando com dificuldade E a fumaça não parava de sumir Ali fora estava o rapaz rindo O que você fez? Gritou Lavínia Foi nessa casa de horrores que passei minha infância Agora estou livrando o mundo de pesadelos Assim como você O novo Baxter se esticava na direção do rapaz Vá pegá-lo Lavínia largou a coleira O novo Baxter foi girando até o rapaz E em vez de devorá-lo Saltou para o colo dele e lambeu seu rosto Oi velho amigo Disse o rapaz rindo Não tenho tempo para brincar agora Mas aqui, vá buscar Ele pegou um graveto do chão e o arremessou O novo Baxter o perseguiu direto para o interior do prédio em chamas Momentos depois veio um grito inumano Quando o novo Baxter foi consumido pelas chamas Agora em defesa a Lavínia tentou fugir Mas o rapaz a pegou Derrubando-a no chão E começou a apertar seu pescoço Você vai morrer Eu devo muito a você Por me livrar daqueles pesadelos horríveis Mas não posso permitir que tente me matar Disse ele calmamente Lavínia tentava respirar Sentia a consciência se esvaindo Foi quando alguma coisa se remexeu dentro de seu bolso O velho Baxter Ela o sacou e o enfiou na orelha do rapaz Que tirou as mãos da garganta de Lavínia E começou a mexer no ouvido Mas era tarde demais O velho Baxter já tinha se esgueirado para dentro de sua cabeça O rapaz olhou para um ponto distante Como se desse algo que apenas ele pudesse ver Lavínia se contorcia mas ainda não conseguia se soltar O rapaz olhou para ela e sorriu Um palhaço Algumas aranhas gigantes E um bicho papão embaixo da cama Ele riu Sonhos de criança Que fofo Vou gostar deles E voltou a sufocá-la Lavínia deu uma ajoelhada na barriga do rapaz Que a soltou por um instante Então ele cerrou a mão Mas antes que pudesse atingi-la Ela disse Baxter aqui E o Baxter Velho e fiel Se lançou da cabeça do rapaz De forma repentina e violenta Saiu voando dos ouvidos Dos olhos e da boca do rapaz Junto com um denso jorro vermelho de sangue O garoto caiu para trás Corgolejando As crianças gritavam por ajuda Tomando coragem Lavínia se levantou e entrou correndo na casa A fumaça densa a fez engasgar A senhora Hennepin jazia morta no chão da sala Com uma tesoura cravada no globo ocular A porta que dava para a escada estava bloqueada por um armário Sem dúvida havia sido colocado ali pelo rapaz Baxter me ajude e empurre Com a ajuda de Baxter Lavínia conseguiu derrubar o armário e abrir a porta Ela subiu a escada correndo Escapando da área em que o fogo e a fumaça estavam mais fortes Uma a uma ela tirou as crianças da casa Cobrindo os olhos dela ao passar pela senhora Hennepin Quando todos finalmente estavam a salvo Lavínia desabou no jardim Inconsciente devido a tantas queimaduras e a quantidade de fumaça inalada A menina acordou dias depois em um hospital Diante dela estavam o pai e o irmão Estamos orgulhosos de você Disse o pai Você é uma heroína querida Eles tinham mil perguntas a fazer Isso era evidente na expressão de ambos Mas por hora iam poupá-la Você estava se debatendo e gemendo enquanto dormia Acho que estava tendo um pesadelo Disse Douglas Estava mesmo E os pesadelos continuaram por anos Ela poderia ter levado a mão a própria cabeça para removê-los Mas não o fez Em vez disso, dedicou-se ao estudo da mente humana E contra todas as probabilidades Se tornou uma das primeiras doutoras em psicologia dos Estados Unidos Lavínia abriu um consultório Que foi muito bem sucedido Ajudou muita gente E embora sempre suspeitasse de que houvesse De que houvesse fios de pesadelos escondidos nos ouvidos de seu paciente Nunca usou seu talento para domá-los Ela passara a acreditar que existiam maneiras melhores de se fazer isso Enfim Eu espero que você tenha bons sonhos Mas se tiver pesadelos Aprenda a lidar com eles Será que você os merece? Aprenda a lidar com eles Aprenda a lidar com eles Aprenda a lidar com eles Dizendo agora Aprenda a lidar com eles Aprenda a lidar com eles Aprenda a lidar com eles Para eles